What's up galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em frente de Moro do Berlim e eu vou falar hoje sobre atravessar fronteiras sobre ser bem recebidos em novos lugares eu vou falar sobre o Brasil sobre brasileiros quando viajam para fora se eles são maltratados como muitas pessoas dizem ou são bem recebidos ou se é mais complicado que tudo isso sabe uma coisa que sempre vai te ajudar a quebrar barreiras, quebrar fronteiras e falar inglês se você viajar especialmente para Estados Unidos ou Inglaterra e você fala bem inglês você vai ser recebido melhor do que se você não fala não posso garantir mas se você quer aprender inglês bem rápido dá uma olhada na nossa plataforma Keep Up que eu desenhei para você aprender inglês o mais rápido possível e se divertindo também é super super encontro para vocês agora eu vou falar sobre um lugar onde brasileiros não são bem recebidos e muitas vezes são maltratados quando você quer tirar visto ou quando você quer entrar em imigração realmente eu vi que o passaporte brasileiro dá mais complicações do que um passaporte europeu por um passaporte de Estados Unidos eu acho que é igual a quase todos os países da América Latina acho que tem a ver com a situação econômica dos países então realmente eu vi que a Isabela tem passaporte italiana e quando ela pode usar, facilita quando ela usa brasileira eles perguntam mais coisas a gente estava no ônibus aqui entrando em novos países quando você mostra o passaporte de Estados Unidos eles não perguntam nada se você mostra de México, de Argentina, do Brasil eles vão perguntar mais coisas e tirar visto para Estados Unidos é difícil você tem que provar que você tem várias coisas coisas que são difíceis de provar então nesse sentido eu acho que realmente brasileiros não são bem tratados mas quando você atravessa essa barreira eu acho que as coisas mudam eu acho que Brasil tem uma tipo marca eu acho que países tem marca todo país tem uma marca porque a indústria de turismo cria uma marca no exterior e Brasil tem uma marca positiva tipo quando as pessoas pensam no Brasil eles têm conceito de algumas coisas negativas que talvez passem nas notícias mas especialmente na Europa eu percebi que eles têm uma um certo de carinho um certo tipo de carinho pelo Brasil talvez eles foram nas férias no Brasil tanto de garçom tipo garçom aqui que passou férias no Brasil isso é legal que quando o amor é de forte o garçom pode tipo viajar para outros países e eu estava falando com o garçom ele de onde você é? Estados Unidos tipo legalzinho e a Isabela fala Brasil é Brasil eu amo o Brasil obrigado você conhece o Brasil? ele dizia sim eu fui no Fortaleza eu fui no Recife eu fui no Salvador eu fui no Rio então realmente conhece e essa não foi a única essa situação passou tipo várias várias vezes com vários diferentes tipos de pessoas e realmente eu acho que Brasil tem um apresento muito forte no exterior tipo você conhece Brasil? eu perguntei uma cara não mas eu conheço bastante brasileiros porque quase todas as cidades estão cheias de brasileiros realmente você passa no metrô tem brasileiros então eu acho que o Brasil tem uma reputação uma marca de ser um país acolhedor que realmente é é um país que tem uma vibe legal a natureza a a poça nova a samba tipo ah o Brasil não é só samba e futebol e carnaval sim é verdade mas essas são algumas coisas que são tipo divulgadas lá fora e todos meio tem uma uma vibe de diversão de curtir então isso meio é a imagem que passa sobre o Brasil aqui no exterior e muitas pessoas que viajam que já viajaram pro Brasil tem essa experiência de curtir de boas vibes de festas de praias de trilha de natureza de uma certa forma de liberdade acho que essa questão de liberdade acho que merece um vídeo porque acho que aqui tem algumas formas de liberdade que não existem no Brasil e o contrário também e também nos Estados Unidos pode ser um vídeo legal mas se eu entro nesse buraco nunca mais nunca mais vou sair nesse vídeo então vou colocar uma insert no vídeo que mesmo que eu acho legal que o Brasil divulga essas coisas de festa de diversão acho que tem muita mais coisa pra divulgar muita mais coisa que o próprio governo alguma instituição pode fazer você veja países como Coreia do Sul que fez uma baita divulgação da cultura pelo K-pop pode gostar ou não gostar de K-pop eu não gosto mas é uma marca que eles têm que é forte eles têm vários seriados que estão fazendo sucesso lá fora então esse aspecto eu acho que o Brasil pode trabalhar mais forte pra divulgar coisas que não são tipo que não se trata de carnaval futebol que o Brasil tem de abundância e que não está sendo divulgado ou bem marketados lá fora então isso é uma coisa que realmente pode melhorar o conhecimento do Brasil lá fora porque não vai cair do céu pessoas sabendo do Brasil tipo realmente o governo tem que criar essas imagens lá fora o Brasil tem essa coisa que Estados Unidos não tem tipo quando falo de Estados Unidos ninguém liga geralmente ninguém liga algumas pessoas que não gostam ou pode ser algumas pessoas tem algumas pessoas que realmente tem esse esse paixão pelos Estados Unidos de estrangeiros que talvez goste de futebol americano goste de basquete goste de rap mas é raro é muito mais comum você vai ver uma pessoa que tem um carinho pelo Brasil e pelo brasileiro do que uma pessoa que tem carinho pelos Estados Unidos pela Alemanha pela França pela Inglaterra essas coisas são um pouco mais raros de ver então o que eu estou falando é Brasil tem uma reputação boa boa entre as pessoas quer dizer que todo mundo vai ser tratado legal não eu já escutei você pode falar nos comentários uma experiência ruim que você teve com estrangeiros e é 100% possível acontece muito mas se é regra eu acho que não se é regra eu acho que não eu acho você tem que saber que todos esses seres humanos tem suas próprias histórias tem suas próprias vidas e tem pessoas chatas tem várias pessoas chatas eu encontrei várias pessoas chatas em todas as minhas viagens em todas as partes do mundo mas eu eu tento não pensar que se essa pessoa foi chata essa cidade é chata é só esse país é chato tem uma cultura diferente tipo aqui na Alemanha isso é um choque cultural eu não sei como funciona como ser educado aqui não sei porque ser educado as regras não são escritas então você tem que entender enquanto você está viajando tipo na França é bom claro que você fala bom dia em todo lugar mas é uma regra tipo rígida que você tem que falar bonjour e bonsoir e bonjone tudo isso quando você entra nas lojas então os Estados Unidos também tem seus seus formos de ser educado tipo a cultura de gorjeta é muito é rígida nos Estados Unidos então se você não dá gorjeta talvez as pessoas vão te tratar está ruim então eu sempre tenho que eu tento pensar que as pessoas podem ser legais e podem ser não legais mas não quer dizer que o lugar em si não é legal ou assim mas também eu percebo quando eu pergunto para os brasileiros se você está atrado bem ou ruim muitas vezes você pode perceber se a pessoa é legal se a pessoa é leve é fácil de adaptar para novas situações ele vai falar sim eu nunca passo por uma situação ruim se a pessoa é mais rígida mais é não capaz de mudar de pensamento quando passa por uma situação ruim às vezes essa pessoa fala que bom realmente foi tratado ruim todo mundo que me trata ruim ninguém gosta de brasileiros mas eu acho que a resposta é realmente mais complicada depende muito da pessoa mas eu acho que você pode criar a habilidade de adaptar para novas situações para se dar bem com novos povos novas culturas novas regras lembrando se você quer isso para os Estados Unidos dá uma olhada no Keep Up nossa plataforma não apenas falar de inglês mas te ensina como se dar bem com o povo lá nos Estados Unidos eu também vou falar uma dica se você quer ter uma boa experiência no lugar uma experiência mais interessante você tem que sair da ruta turística nas lugares turísticos você vai ser tratado como mais um mais uma turista que não entende a cultura que não fala idioma e vai ser mais caro vai ser menos prazeroso pode ser que um garçom é legal mas geralmente na minha experiência ele se trata como se fosse gado tipo ok mais um passa 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 mesmo eu atravessando a Tunnel para entrar em Nova York de Nova Jersey eu não vou para esses lugares turísticos mas se eu for forçado pelo meu amigo que está visitando eu vou eu vejo que o tratamento é mais ou menos a comida é mais ou menos então tenta sair dessa ruta turística você vai ser mais abraçados pessoas vão ficar mais curiosos se você vai no interior cara quando eu fui no interior nos lugares é outra coisa as pessoas são muito curiosos tipo mesmo de Estados Unidos que é um país que é tipo um país que muitas pessoas conhecem conhecem bastante coisas se eu apareço num lugar que não recebe turistas ela esquece sabe tudo da minha vida então realmente depende muito de onde você vai no Estados Unidos se você vai no sul no norte no Califórnia no Texas todo lugar vai ter uma cultura meio diferente na Europa é assim também se você vai na Alemanha na França na Espanha na Polônia que não fui ainda mas todos vão ter uma cultura diferente um jeito de ver estrangeiros que eu posso falar sobre o Brasil não tem uma coisa negativa passando na mídia não tem uma coisa negativa passando pode ser que Portugal que recebe muitos brasileiros e até brasileiros estão meio dominando um pouco em alguns aspectos de cultura portuguesa nas cidades grandes pode ser que lá tenha uma rixa um pouco histórica agora atual pode ser que na Irlanda no Dublin que tem muitos brasileiros pode ser que tem uma rixa também pode ser vou ser enganado mas geralmente não acho que não acho que brasileiro é bem recebido acho que a marca brasileira é positiva acho que tem pessoas que tem a noção das coisas negativas que está passando pelo mundo e também que existe no Brasil mas eu vou falar que a marca é positiva o que vocês acham sobre isso você acha que é verdade não é verdade comenta embaixo lembrando se você quer aprender inglês comigo no Keep Up o link está embaixo e nos vemos na próxima Peace